Olá pessoas, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Como é que passaram? Como é que estão passando? O que vocês estão achando dos vídeos que eu estou fazendo? Estela passando aqui, conversar com vocês um pouquinho mais. E daí, você já descobriu o que você quer, o que você deseja fazer? Qual é o teu sonho? Qual é o teu objetivo de vida? O que você quer para os teus filhos? Ainda não? Então, eu vou tentar ajudar você. Quando tudo começou há 20 anos atrás, eu também não sabia nada. Eu tinha vontade, eu era uma dona de casa, eu só cuidava dos filhos, eu fazia, limpava a casa, fazia almoço, fazia janta. Então, eu estava me sentindo inútil, na verdade. Eu tinha potencial, porque eu sempre trabalhei na loja da minha mãe e eu queria fazer algo mais, mas eu não sabia o que fazer. Você está em casa com dois filhos, não sabia o que fazer, não tinha como entrar no comércio, deixar eles com quem. Então, foi uma sinuca que a gente diz. Mas, Deus conhecia o desejo do coração, Deus sabia que eu podia fazer mais, que eu tinha mais a oferecer. E, então, surgiu a oportunidade de meu pai vir conversar comigo e onde tudo começou, né? Começou num trailer, ele queria um carro de cana. No fim da verdade, fomos para um trailer. E lá no meu canal do Instagram, eu coloquei lá, postei o meu primeiro trailer. Se vocês querem me seguir, me seguem lá. Eu fiz um canal no Instagram, monte sua lanchonete. Lá, estou postando algumas coisas também. E aqui no YouTube, vou contar as minhas histórias, vou contar as minhas experiências. Eu gostaria que você me seguisse aqui também, se inscrevesse nesse canal, desse o seu joinha, porque isso vai... Outras pessoas, eles vão também poder ver. E, às vezes, as pessoas estão buscando o que fazer e não sabem o que fazer. Então, eu, com a minha história, eu acho que eu vou conseguir ajudar muitas pessoas, muitas mães que ficam perdidas, né? Querendo uma renda extra, querendo o melhor para os seus filhos. Às vezes, você é separada. Depois, no meu caso, também foi isso, aconteceu. No começo, eu era casada, mas depois me separei. Já é outra, outros 500. Não é o meu objetivo aqui falar da minha vida de casada e tal. Mas, enfim... Se você ainda não sabe o que você quer, como eu falei lá no Instagram, como que a gente descobre o que a gente quer, na verdade, fazer? Eu sempre gostei de lanches. Sempre meu pai nos levava, ele adorava lanches. Então, eu sempre gostei de lanches. E quem é que não gosta, né? E eu sempre fiquei encantada. Quando eu sentava numa lanchonete, em algum lugar assim para comer, eu ficava de frente, assim, à bancada. Eu ainda achava legal ele fazer o lanche, aquela agilidade com as espátulas, servir o lanche. Depois, vinha ali gostoso na mesa. Eu sempre me encantava com isso. E quando eu fui, até hoje também, quando eu vou nas lanchonetes, está cheio de gente. Eu... Vontade de levantar a mesa e ajudar os garçãos, né? Hoje nós estamos vivendo na pandemia. Já é impossível, né? A gente está saindo fazendo isso. Mas quando a gente podia fazer, eu tinha vontade de levantar da mesa e ajudar os garçãos, assim, metida, né? Querendo fazer as coisas. Mas é, está dentro de mim, eu gosto. E então, era um impulso que eu tinha. Mas você que não sabe o que que é, eu acho que você poderia fazer alguma coisa, você poderia tentar fazer alguma coisa nesse sentido, que não é difícil, né? Uma mãe de casa, geralmente, ela sabe cozinhar, né? É difícil uma mãe que não sabe cozinhar. Tem mães que não sabem, né? Que tem casos que o marido que faz, tem o marido que faz almoço. Eu não sei se é teu caso. Mas se não for, meu, é muito bom fazer, sabe? Muito bom. Quer ver? Aconteceu vários casos comigo na lanchonete que eu amo, assim, é quando tu coloca o lanche na mesa e a pessoa está comendo ali pela metade. Quantas vezes aconteceu comendo pela metade? Eu disse, ô, Estela, faz outro desse igualzinho. Eu disse, ah, me enche de orgulho, porque eu sei que o lanche que ele está comendo, ele gostou, né? E está pedindo outro. E fico muito, muito, muito feliz. Muito feliz quando acontece isso. Também fico triste, né? Quando a pessoa deixa o lanche, né? Deixa o lanche na mesa. Mas, às vezes, a pessoa não conseguiu comer tudo, porque o lanche é grande, né? Então, acontece isso também. Mas é uma oportunidade, gente, é uma oportunidade muito boa de você ter seu próprio negócio, você ter seu próprio rendimento, porque o dinheiro, ele entra todo dia. E falando em dinheiro, como ele entra todo dia, não é questão de você gastar ele todo, né? Você tem que sempre ter um orçamento, sabendo que você precisa abastecer a lanchonete no outro dia, entendeu? Eu, como recebo dinheiro todo dia, então, eu chego em casa e já separo. Esse aqui é para isso, esse aqui é para aquilo, para mim ter uma renda sempre e não gastar todo o dinheiro que entra, porque é uma tentação, sabe? Entrou dinheiro, é uma tentação. Mas, enfim, gente, eu quero poder te ajudar, porque nesses vídeos, se você não viu os vídeos anteriores, eu aconselho você a ir lá a ver os vídeos anteriores, porque lá eu prometi para vocês e vou fazer, que é contar tudo como monta-se uma lanchonete, como você vai começar a montar a sua lanchonete do zero. Eu vou ensinar a te fazer um hambúrguer, né? Que é um hambúrguer caseiro, vou ensinar, então, o lanche fica bem gostoso. Os tipos de potes, né? Que você precisa usar, não é que você precisa usar, tá? Nada aqui é... É só um dos conselhos que eu dou, porque no começo eu fiquei perdida em montar e fazer as coisas e não sabia o que comprar. Então, fui comprando e fui trazendo. No fim, sobra tudo e no fim o dinheiro você gastou. Você pode ter sua lanchonete de casa, como eu também falei, começar pequeno, pode começar pequeno. Você pode ter uma loja física, daí já vem mais encargos, porque na loja, na lanchonete física, numa lanchonete, eu não sei aí na sua cidade como é que é, mas aqui em Santa Catarina já tem que ter um banheiro para cadeirante, já tem que ter uma rampa para cadeirante, então já tem que ter todos os alvarás, então já é bem mais complicado, tá? Mas em casa você tendo um alvará, você tendo uma geladeira, uma chapa, ou pode até fazer na frigideira mesmo, hambúrguer não tem problema nenhum. Então, eu acho que... Se você tem a geladeira, se você tem uma frigideira, olha, só você comprar os ingredientes, porque não precisa comprar mais nada. É simplesmente começar a fazer, simplesmente fazer e dá certo. Uma chapa já é melhor, né? Porque uma chapa você já faz o hambúrguer ali, já coloca o pão para esquentar em cima da chapa, o lanche parece que fica diferente, feito na chapa, é um conselho. Mas se você tem uma frigideira também, fogão, uma geladeira para abastecer, a lanchonete já precisa de um freezer, já precisa de uma geladeira só para alimentos, né? Não pode misturar alimentos com bebida, então você tem que ter a geladeira de bebidas, uma geladeira de alimentos e um freezer para você armazenar as comidas congeladas. Na lanchonete já é mais amplo essas coisas, né? E hoje no trailer eu tenho duas geladeiras, eu tenho uma geladeira que eu guardo só os alimentos e tenho uma geladeira com freezer em cima, onde eu freezer em cima e guardo os hambúrgueres, né? E a batata frita também. E dentro, embaixo, eu coloco os refrigerantes. Então, já tenho no freezer. Em casa, em casa eu tenho um freezer maior, onde então eu faço minha compra semanal, toda semana eu compro e abasteço o freezer, então levo, vai abastecer, tirando do freezer e vou levando para a lanchonete. É uma ideia também que você pode ter. Mas não tem problema não, faz em casa, faz um delivery, faz um cardápio com pouco, com poucas coisas, sabe? Não enche o cardápio de opções. Se você fizer cachorro-quente, quem é que não sabe fazer o molho, né? Fazer o molho é simples. Lá no YouTube tem bastante receitas de molho, né? Molho caseiro. Faz um molhinho caseiro, um pãozinho de cachorro-quente. É bem fácil. Então, se fizer uma opção de cardápio, eu aconselharia ali fazer um cardápio com dois tipos de cachorro-quente. Tipo assim, que o X-salada, você faz um X-salada, faz um X-salada bacon, faz um X-salada egg. É tudo igual. O X-salada frango é diferente, porque o X-salada frango, ele não vai hambúrguer. Por que não vai hambúrguer? Porque se a pessoa pede frango, é porque a pessoa não gosta de um hambúrguer. Então, o X-salada frango, ele vai só frango. Frango e saladas. Então, já que se você for fazer X-salada frango, você pode fazer um X-salada, um dog frango, porque você já tem o frango de lá. Mas no cachorro-quente, vai a salsicha. Todos os cachorros-quentes vão a salsicha. Entendeu? Então, é um cardápio, assim, enxuto, né? Faz, tipo, X-burguer. X-burguer vai hambúrguer, queijo e presunto. Só, né? E daí, se você fizer o X-salada, aí vai o hambúrguer que você já tem, com mais saladas. Então, o X-bacon. Vai hambúrguer, mais o bacon. X-egg. Vai hambúrguer, mais o egg. Isso eu vou ensinar tudo para vocês, mas lá na frente, depois eu vou montar uns lanches. E você vai conhecer tudo isso aí. Então, quanto menos você tiver no cardápio, melhor para o seu cliente e melhor para você. Porque quanto mais coisas você tiver, mais potes você vai ter que ter, né? E, às vezes, mais coisas você vai ter que comprar. Às vezes, não está usando tanto. Por exemplo, o frango, a gente compra o sassame, né? O peito de frango. Eu uso o sassame, né? O sassame eu já uso mais ele mais tempo e eu acho que é uma parte do frango melhor. Sassame, que é o filezinho do frango. Então, ele vem em um quilo. Ele vem no pacotinho. Você pode comprar na cidade também solto, mas eu acho que pacotinho fechado você é mais em conta. Eu já tempero ele já, deixo temperado. Depois eu vou mostrar para vocês também os temperos que a gente usa. Fica bem mais gostoso do que temperar na hora ali. E, então, se você comprar um frango, você vai ter que descongelar e não sai. Às vezes, perde, né? Então, é bom sempre deixar com poucas opções o cardápio, tá? Aí, você, assim, ó. Você vai fazendo os lanches e vai vendo o que as pessoas vão pedindo mais. Às vezes, a pessoa quer mais, sai mais... Ah, eu... Na tua cidade, as pessoas curtem frango, na verdade, né? Curto frango, gosto de frango. Então, tudo... Pessoas são tudo de regime. Então, você quer fazer frango. Então, faz a opção do frango. Aí, você faz a opção de frango no X e faz a opção de frango no dog. Se você quiser fazer dog, o dog é o seguinte. O dog, com o frango, eles fazem mais prensados, né? Ele faz mais o prensado. Aí, se você fizer ali, o bom legal é fazer prensado. Daí, vai ter que ter uma chapa de prensa. Já fica mais complicado, né? Então, deixa... Se tu fizer em casa, se quer começar, eu acho que deixa pra lá essas coisas e foca mais no X. Eu aconselho focar mais no X. E também, se você quiser só fazer cachorro quente, então, faz só cachorro quente. Aí, precisa de uma panela pra fazer o molho. Aí, no cachorro quente, é simples, né? É a salsicha. Salsicha, molho e cachorro quente. E manda ver, manda ver. Deixa eu só fechar aqui a janela, gente, que o meu gatinho tá querendo entrar aqui comigo. Pronto! Meu gato me ama. Né, Gordi? Então, gente, eu tô gravando aqui do meu carro. Hoje, eu resolvi fazer aqui uma gravação diferente. Mas, falei pra vocês que ia gravar lá do trailer, mas tô aqui. Mas, enfim, tá, gente? Então, o cardápio, eu aconselho a você fazer menos, tá? Se você quiser fazer em casa, então, faz um cardápio enxuto. Se você quiser fazer um no trailer, faz uns combos, né? Legal. Também vou te ensinar como é que faz esses combos. As pessoas, às vezes, pedem muito combo. Já é um casado, né? Com o refrigerante, a batatinha. Ou no X, ou no cachorro quente. Já é bem prático isso aí. Mas, vamos lá, gente. Se você tiver um sonho, a vontade de fazer, nada impede a você ter o que você quer, tá? Só você ter vontade. Vontade é um sonho. Eu ia dizer também, acho que antes, eu ia falar alguma coisa sobre se você quer fazer a lanchonete ou não, qual ramo você quer tomar, né? Eu penso assim, ó. Eu penso, não. Já escutei muita gente falar o que eu fazia, gostava, né? De ir na lanchonete ajudar. Quando a gente vai pesquisar na internet, eu ia muito em lanches. Como é que faz lanches? Hoje ainda, hoje ainda, quando eu entro na internet, eu vou sempre buscando coisas novas, né? Como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Como é que ele faz aquele hambúrguer? Como é que ele faz aquele molho? O que que ele coloca? Então, isso me encanta. O meu coração canta, né? É ter vontade de fazer isso. Então, se você busca essas coisas, assim, ler sobre lanches, ler sobre comida, então você tem o potencial enorme de ter o seu próprio negócio com isso, tá? Faça isso, comece com isso e você vai ver que vai dar certo. É claro que muitas vezes desanima, né? Porque quando a gente começa, como eu falei no meu vídeo anterior da minha história, eu cheguei a sonhar que tinha uma fila de gente esperando o trailer abrir e quando eu fui abrir o carrinho de lanche não tinha ninguém. Então, isso é meio frustrante. Aconteceu vários dias e vários dias e vários dias, mas até que, graças a Deus, as portas se abriu, Deus abriu as portas de um jeito que depois eu não estava dando mais conta. Foi obrigado por contratar gente para me ajudar. E tive que aumentar e foi muito bom e graças a Deus estou feliz até hoje trabalhando com isso e vou me aposentar, eu acho. Já estou com 53 anos e graças a Deus estou firme e forte. Mas se você tiver essa vontade, esse desejo muito grande de ter a sua lanchonete, eu acho que você devia começar e fazer. Para o bem dos teus filhos, para um dinheirinho que você vai ter, um dinheirinho extra, você pode ganhar 3 mil por mês, 5 mil, 7 mil por mês, 10 mil e é só começar. Porque a comida é uma coisa que pode parar tudo, né? As pessoas ficam sem sapato, as pessoas ficam sem roupa, as pessoas ficam sem passear, sem viajar, mas não ficam sem comer. Ontem mesmo eu estava trabalhando e veio um senhorzinho e tinha o quê? acho que uns 70 anos mais ou menos. Eu fiquei tão assim feliz assim, porque ele chegou e falou assim, vocês têm x-salada? Eu disse, tenho senhor, tenho x-salada. É, minha mulher, ela gosta de x-salada, daí como está tudo, a gente não está saindo mais, daí eu vim buscar um x-salada para ela. Eu disse, não, aqui tem x-salada sim. Aí eu fiz x-salada gostosa, primeira vez que ele veio, aí eles vão para ele também, aí eu agradeci pela visita e que volte sempre. Então, assim, a comida é tanto de criança, tanto de jovens, de velhos, de gente mais de idade, todo mundo gosta de um lanche, não tem quem não gosta de um lanche. Eu tenho uma vizinha ali da lanchonete, uma senhorinha também, de vez em quando está indo lá buscar o lanche dela, o x-salada dela, e a gente fica feliz porque a gente pode satisfazer as pessoas, vender um produto que as pessoas gostam e é um produto que você gosta de fazer e é um produto que dá dinheiro. É uma renda baixa, é um investimento que você tem baixa, depois, mais tarde para frente, eu vou falar assim, os valores dos hambúrgueres que você paga, mais ou menos os preços que você pode fazer. Tem lanches aqui de 100%, 200% de lucro para você. Então é uma coisa muito boa de se trabalhar, são os produtos que você é feito na hora, então não tem desperdício, não é nada jogado fora, você compra hambúrguer, você deixa congelado, outro dia você faz ele, então não tem desperdício nenhum, alface também, você não tempera, não é temperado alface, então não estraga, o tomate você vai cortando ali conforme você vai saindo, o milho também, então são umas coisas boas de se trabalhar, não é um restaurante, já eu acho meio, não sei, eu não fui assim numa cozinha e não sei o que eles fazem depois que aquele monte de comida que sobra naquele buffet, porque arroz é, o arroz eles fazem depois, sei lá, mas enfim, então eu acho que no ramo de lanchonete, como é feito tudo na hora, feito tudo no momento, no momento ali que é pedido, que é feito o pedido, daí que é feito, que as pessoas esperam seus 15, 20, meia hora para fazer o lanche, para entregar na casa do cliente, e é tudo fresquinho, então não tem desperdício, então é uma coisa boa de se trabalhar, eu acho excelente, todas as coisas que você fizer, as pessoas vão pedindo, você vai fazendo, e não tem como nada jogar fora, é só o dinheiro no bolso, é vender, é o dinheiro no bolso, é vender, é o dinheiro no bolso, então você tem uma maquininha de cartão, que é essencial, maquininhas são baratas, não é um bicho de sete cabeças também, você abre lá uma conta no banco, se você não tem, para quando você passar o cartão, a pessoa passar o cartão, o dinheiro já cai na tua conta, e é bem legal, bem legal esse negócio, e é tudo dinheiro à vista, né gente, então você tenta comprar também as coisas que você comprar para a lanchonete, para a sua casa, compra também o dinheiro que você receber no dia, claro que a primeira compra você vai ter que tirar, mas eu vou te ajudar a mais ou menos quanto que você vai precisar ter esse dinheiro para poder comprar, então não vai ser difícil, e eu vou te ensinar tudo, porque eu já tive essa experiência, eu acredito que você pode confiar em mim, que já faz 20 anos, e eu vou te ajudar muito, tá bom? Hoje eu vou ficando por aqui, outros vídeos a gente conversa um pouquinho mais, eu vou dando mais ideias daqui para frente, mas se você não curtiu ainda, dá um joinha ali, e se inscreva nesse canal, e fala para as pessoas, tem gente que está querendo abrir uma lanchonete, tem vontade, está perdida, e aqui vou dar dicas, vou ensinar o passo a passo de como você pode montar a sua lanchonete, e do zero, você não vai saber nada, não precisa saber nada que eu vou te ensinar, às vezes a pessoa fica perdida, eu quero montar as coisas, mas não sei o que fazer, pode ficar tranquila que eu vou te ensinar, tá bom mãe? Vamos lá, vamos trabalhar, vamos fazer as coisas que estão aqui para te ajudar, então até o próximo vídeo, nos próximos vídeos a gente vai falando um pouquinho mais, tem lá no Instagram também, e tem no Facebook também, algumas coisas minhas lá, tá bom gente? Abraço, beijo a todos, fiquem com Deus!